Futsal Retirolandense 2018, oferecimento Prefeitura Municipal de Retirolândia, Prefeito Monte, Merim Materiais de Construção, Supermercado Economia, onde tudo é mais barato em Retirolândia, Vereador Doutor Aquiles, apoiando o esporte, Movis Rios, qualidade e o menor preço em Retirolândia, IEM Acessoria, Esmar Seguros e Casa Lotérica em Retirolândia, Vereador John, sempre apoiando o esporte retirolandense, Beto Pintor de Motos, pinta, compra e troca sua moto, Ótica Retiro, especializada, a nova visão dos seus olhos, Lápis Pintor, pinturas de carros, é com Lápis Pintor, em Retirolândia, Pousada Merim, o conforto é a sua prioridade, Mercadinho Wallace, em Retirolândia, direção de Félix, preço baixo e qualidade, Barbearia do Valmi, cortes masculinos em geral, qualidade garantida, em Retirolândia, Vivo Construções, comércio e distribuidora, direção de Adoel, e visão agropecuária, Retirolândia, São Domingos, Valente e Santa Luz, Futsal Retirolândense 2018, aqui na Supapo Esportes, Feliz de ter voltado, jogando pelo atual campeão, que é a Viva, a gente estava fazendo 5, 6 minutos de jogo, perfeito, Era para ter feito 1x0, 2x0, mas a bola não quis entrar, isso faz parte do Futsal, e muito triste aí, a gente faz uma viagem para chegar aqui e ir bem, Para chegar numa semifinal e final, agora é cabeça boa, recuperar mais rápido possível, Quem me conhece, sabe que eu queria estar demais dentro de quadro, fiquei praticamente primeiro, estou sentindo a lesão, ainda tive a oportunidade de ajudar fazendo um gol, Mas deixei de baixo com uma derrota, mas o time da Viva já está classificado, agora é pensar na última rodada e depois ser no final. Você acha que essas conclusões atrapalharam o rendimento da equipe dentro da quadra, Felipe? Com certeza, a gente respeita a equipe da G-Boy, um grande time, mas se eu estou dentro de quadro, estou 100% como eu estava nos 10 primeiros minutos, Jogando bem, com muita confiança, estava duas semanas parado, não sei, eu não escondi do Ismar, A lesão pode ter acarregado por causa dessas duas semanas, eu sou muito consciente, quem me conhece no meio do Futsal sabe muito bem do meu caráter, Não tem por que esconder, a gente sabe que a gente também fez uma viagem de carro, e mais foi a segunda semana parada mesmo, Mas eu estava sentindo confiança, bem, dei o maior espaço para o nosso pivô, mas faz parte da lesão, agora é recuperar a cabeça boa para voltar 100%. Futsal Retirolandense 2018, oferecimento, Prefeitura Municipal de Retirolandia, Prefeito Monte.